Todo mundo sabe que nessa crise que estamos passando, está muito difícil pagar nossas contas e ganhar dinheiro. Por isso, estou deixando no primeiro comentário fixado o link da 1X. A 1X é uma plataforma de trade esportivo, onde você vai poder ganhar uma grana extra para te ajudar nessa crise ou fazer o que você quiser. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jean e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ligado no Desconhecido. Hoje vamos ver 7 animais que você nunca deve tocar. Mas antes disso, inscreva-se no canal e deixe seu like para ajudar aqui na divulgação desse vídeo. Então, sem mais delongas, bora! Barata d'água Por trás de uma casca aparentemente inofensiva, a barata d'água esconde sua verdadeira essência, sendo um dos predadores de água doce mais temidos do mundo. E um exímio caçador. Sob a tática de esconder, aguardar e atacar, o animal é um dos seres mais agressivos da natureza, especialmente para humanos. E sua picada pode resultar em um evento traumatizante para quem decide matá-la com as mãos ou os pés nus. A barata d'água pode chegar até 10 centímetros de comprimento e faz parte do seleto grupo de insetos gigantes. O apelido do inseto mordedor do dedo e do pé não surgiu à toa. A mordida da barata d'água é a sua principal arma utilizada para desestabilizar os oponentes, sendo capaz de ser até letal em casos de presas pequenas. Contra humanos, o inseto chega até mesmo a fingir de morto, somente para aproveitar a primeira brecha e dar o bote em direção ao alvo. O mais recomendado é manter distância dessa criatura estratégica, caso você não queira guardar uma péssima lembrança dela. Rã Ouro Devido seu veneno ser um dos mais potentes do reino animal, a rã ouro ou venenosa dourada, em relação ao peso e tamanho, é considerado o animal mais venenoso do planeta. De forma que um simples toque pode causar a morte. Os índios colombianos usam folhas para manusear o pequeno animal, para poder impregnar suas flechas que permanecem letais para a caça por mais de dois anos. A rã ouro habita a chuvosa selva tropical de Chocoana, na Colômbia, e parte da fronteira com o Panamá. São rãs diminutas, e seu tamanho nunca supera os 5 centímetros. Sua cor, particularmente chamativa e vistosa, apresenta três principais variações de cor, dependendo de sua variação genética. Amarelo dourado, verde prateado e laranja. Foram identificadas mais de 100 toxinas nessa rã, cujo veneno em destaque é a Omobatracotoxina, um composto químico mortal, cujo único sintoma é a falência múltipla dos órgãos. Uma única rã ouro tem toxina suficiente para matar até 100 pessoas. Polvo de anéis azuis Essa criatura costuma ser encontrada entre o Japão e a Oceania, ou seja, nos mares do Oceano Pacífico. E felizmente, só ataca quem tem coragem suficiente de provocá-lo. Quando algum infeliz em Amoravida faz isso, o corpo do polvo responde ao estímulo exaltando os anéis azuis, que funciona mais ou menos como um indicador de morte certa. Com isso, a agressividade do Ocefalopte atinge níveis altíssimos, e ela ataca as pessoas pulando sobre elas. Através de mordidas com sua pequena boca, o polvo injeta seu veneno letal, que é capaz de matar uma criatura de até 1 tonelada. Curiosamente, essa espécie de polvo é bem pequena, atinge no máximo o tamanho de uma bola de golfe. Mesmo assim, a substância tóxica que ele possui é capaz de matar uma pessoa em até 30 minutos. Por sorte, a taxa de incidência com esse pequeno animal é muito baixa, o que é ótimo, pois não existe antídoto que consegue combater a ferocidade do veneno do polvo de anéis azuis. Formiga Panda Essa formiga conhecida internacionalmente como Formiga Panda é, na verdade, uma véspera sem asa. Pertencente à família Mutilidae, a designação de Formiga se espalhou pela semelhança com um pequeno inseto, o nome Panda por motivos claros. Foi dado em referência à coloração da véspera, que possui tons pretos e brancos. Endêmica da região do Chile, ainda existe poucas informações sobre essa espécie, por ter sido descoberta há pouco tempo. Contudo, espercule-se que a picada dessa espécie é tão dolorosa que poderia derrubar um grande animal, como um boi. Então imagine o que ela faria com você. Formiga Cabo Verde Conhecida como Formiga Cabo Verde, possui diversos nomes de acordo com a região, como Tocandira, Tocaneira, Saracutinga, Formigão, Tocandeira, Formiga Bala e vários outros nomes. Localiza-se principalmente na América do Sul, originárias na região da Amazônia. São formigas carnívoras, que têm como presas, insetos, lesmas e pequenos lagartos. São agressivas e conhecida por sua picada intensa e dolorosa. É conhecida também como Formiga Bala pela dor da sua picada se assemelhar à dor de ter tomado um tiro. As picadas causam manchas e calombos na pele, mal-estar generalizado e vômitos. A picada dessa formiga é considerada a mais dolorosa de todos os insetos. A duração da dor é de aproximadamente 24 horas, em alguns casos até 48 horas. Agora imagine você sofrendo a dor de ter tomado um tiro por 24 horas. Conos Essa é uma espécie especial da família Conos, encontrada principalmente no Oceano Índico. Com apenas uma gotinha do veneno que essa criatura injeta, é possível matar 20 adultos. Porém, ele costuma utilizar o artifício apenas para capturar suas presas. O encontro com o cone de mármore causa dor e irritação intensa. Sem tratamento médico imediato, o veneno causa problemas graves de saúde. Atualmente, já foram registrados vários falecimentos decorrido do contato com o caracol. Lagarta Cachorrinho Lagarta Cachorrinho chama a atenção por uma característica peculiar. O animal que pertence ao gênero Podalia tem o corpo coberto de pelos. Por conta disso, é conhecido como Lagarta Cachorrinho, Lagarta Gatinho e Peruca Tóxica. Em um primeiro olhar, ela aparenta ser inofensiva. Contudo, o animal contém uma espécie de cerdas venenosas, ocultas no meio dos pelos que se rompem, alojando-se na pele e liberando o veneno em seu sistema nervoso caso você a toque. Se os espinhos tocarem em seu braço, a dor aparece na região da axila. Pontos cor de sangue surgem no local que o espinho penetrou. E ainda tem outros sintomas, dor de cabeça, náuseas, vômitos, intenso desconforto abdominal, linfadenopatia, linfadenite e, em alguns casos, choque ou estresse respiratório. A dor desaparece em uma hora e os pontos somem em um dia, mas se a dose de veneno for maior, os sintomas podem durar 5 dias. E aí, o que achou do vídeo? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Ligado no Desconhecido. Até o próximo vídeo. Tchau!